E aí, Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês? Vamos começando mais um vídeo aqui? Hoje eu tenho pra mostrar pra vocês bebidas estranhas, bebidas exóticas, o que eu encontrei, na verdade. Uma pessoa encontrou pra mim duas bebidas dessas, tá? E aí, Minô! Valeu pelas bebidinhas estranhas que você encontrou e trouxe pra mim. Valeu? Então vamos experimentar aqui? Vamos lá? O que eu tenho primeiro? Primeiro, pra vocês que estão aí no Brasil, não é tão exótico. Mas aqui pra gente, ou pro paladar dos japoneses, é bem diferente. Olha o que eu tenho. Isso daqui é um suco de guava, tá? Que é goiaba. E se você for ver aqui embaixo, tá marcado Exotic Fruit Drink. Vamos ver aqui se esse daqui é gostoso ou não. Ele tem 20% de fruta. Agitando. Aí eu vou abrir. É goiaba branca. Vamos experimentar? Tem gente aqui no meu set de filmagem, a Tetela. Hum, bem gostosa. Tem bem o sabor mesmo da goiaba. É bom, hein? Gostosinho. Pra quem estiver aí no Japão encontrar. Tá, esse daqui, ele achou. O Mino achou esse daqui pra mim lá no Don Quixote. Don Quixote. Todo mundo conhece. Bem, a segunda bebida que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Isso daqui é um leite de soja com sabor de Sakura. Vamos experimentar? Agitar, né cara? Se você não agitar, aí ferrou. Oh, é branco. Aqui está. Olha, tem uma cor, não é branco nada. Tem uma cor meio que de... Tá vendo? Meio que achocolatado. Um café com leite bem ralinho, parece. Então vamos experimentar. Vamos ver se tem gosto de Sakura o cheiro. Tem cheiro de perfume. De tudo que a gente experimentou de Sakura no Feda, em qualquer outro vídeo do canal, tem o mesmo cheiro. Nossa, que coisa ruim. Ah, tudo é bom, não. Horrível. Olha quem está lá, ó. Tetela. Tetela. Vamos parar? Vamos parar? Silêncio no set da prevação. Tetela. Tetela. Parou. É, pelo jeito ela não vai parar não. Porque eu coloquei esses... Esse saco bolha. Eu coloquei essa coisinha aqui de bolha. É novidade para elas. E a terceira bebida que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa aqui foi encontrada também no Don Quihote. Foi o meu colega de trabalho que trouxe para mim. E essas bebidas aqui, o Vitiro já provou, já com outros sabores. Isso daqui é uma bebida que tem aqui, se você for ver, essas coisinhas. Está vendo? Essas coisinhas pretinhas. Isso daí é... Semente de manjericão. Se você for ver, está marcado aqui, ó. Basil Seed. Basil Seed Drink. O Honey. Esse daqui é de mel. Então vamos experimentar? Vamos ver se é bom ou não. A bebida é gostosa. Eu só não entendo. Essa é a semente de manjericão. Se você for perceber, ó. Elas estão tudo tipo... Está envolta, sabe? Está com uma cápsula de... Não sei, parece uma goma. Parece tipo sagu, alguma coisa desse gênero. Aí você consegue mastigar isso daqui. Será que tem algum benefício essa semente de manjericão? Na bebida ou no organismo? Não sei, cara. Vamos pesquisar nisso. Vamos terminando, então, o vídeo por aqui. Esse foi mais um vídeo do Crazy Japão TV. Se você gostou, deixa o seu like, não é inscrito no canal e inscreva-se. Se está assistindo o vídeo pelo Facebook, compartilhe com seus amigos, ok? E é isso. Um abraço a todo mundo. Fui. Hasta la vista, baby. Tchau.